E aí pessoal, hoje vamos fazer treinamento de armamento no F-15C, lá vamos nós, vamos ligar o nosso radar, ligar armamento, olha olha, parece que tem um MIG-29 ali, a par do céu, vai ser sortudo pra lá, é lógico que é o cara de lá né, pra pegar a MIG-29 é uma canseira, esses caras gostam de atirar na cara, é F-5, F-7, onde que ele tá amiga, onde que ele tá, vai vai, fala aí, 20 mil pé, subindo, vengue, vengue, já tô subindo, 21 mil pé, 50 milhas náuticas de distância, bom pessoal, aqui não é tutorial não, aqui é sentou, apertou o botão, viu, agora se cuida, porque os MIG-29 gostam de atirar na cara, filho, abre o olho, abre o olho, bora lá, bora lá, 22 mil pé, concentração, vamos ligar, nossa interferência eletrônica, pra dificultar a vida do cara também, já que ele tá dificultando a nossa, olha lá, nossa, deve ser o MIG-29A, não, deve ser o MIG-29S, esses caras que gostam de interferência eletrônica, bora lá, vamos ver se nós sai, ileso, 22 mil, vamos ver amigão, fala mais alguma coisa aí, filho, guarda, overlord, chevy, one, one, request picture, chevy, one, one, overlord, picture, 35 mil pé, esse cara não, filho, os caras acham que é astronauta, filho, 40 milhas náuticas, chevy, ok, distância 31, 50, 35 mil pés, puta que pariu, o cara é, o cara não é piloto, não é astronauta, filho, 28 mil pés e subindo, parabéns, para lá, para lá, para lá, pegar esse cara, ele é nosso, ele é nosso, prato, cadê você, filho do amor, ai, ele ali, é dois um pouco aqui, senão não vai sobrar combustível, bora, filho, trava, bora lá, bora lá, bora lá, tá vendo a esteira, nossa, a dele lá também, dá para ver? meio ruimzinho, né? para que vocês pilotarem 35 mil pés, opa, 30 mil pés, vocês vão ver, olha lá a esteira da, da turbina dele, opa, vem cá, pato, você é meu, opa, é hoje, vamos dar um presente para esse cara, autorizado, é, só um pouquinho mais perto, já que ele gosta de atirar na cara, vamos atirar na cara dele também, ok, ok, lá se vai seu presente, foi um? opa, já tirou o figão, vamos tirar mais outro, só por garantia, hi-hau, perdi, perdi, vem cá, vem cá, amigão, vem cá, entendi, entendi, fi, flare, 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 entendi, flare, nossa, pegou, 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 peguei, ei, meleca, ai meu Deus, desculpa ai pessoal, é hoje na nossa vida, que sorte, né? o cara também morreu, fi, iiii, morreu também, fi da mãe, desculpa ai pessoal, até a proxima, desculpa ai, é assim mesmo, um dia da caça, outro dia do caçador, e só Deus sabe.